Marajás, Ficharaguá do Sul, 207 Aibir Campo Rio Delegação de Campos Novos Delegação de Capizão Delegação de Celso Ramos Delegação dos Paratletas de Chatecó Delegação de Total do Sul Delegação de Concórdia Delegação de Cristiúma Delegação da Capital Florianópolis Paratletas da Delegação de Caropaba Chamamos agora Gaspar Delegação de Guarra Mirim Aí, Lucy, vamos lá, Lucy Delegação de Itaiau Delegação de Iporá do Oeste Delegação de Itajaí Delegação de Itapema Delegação de Joaçaba Delegação de Joinville Chamamos agora a Delegação de Lages Chamamos os Paratletas da Delegação de Laguna Delegação de Orleãs Delegação de Ouro Delegação de Ouro Verde Delegação de Palmitos Delegação de Penha Delegação de Pinhauzinho Paratletas da Delegação de Pomerode Delegação de Porto União Delegação de Rio do Sul Delegação de São Pedro do Sul Delegação de São Carlos Delegação de São José Delegação de São Lourenço do Oeste Delegação de São Miguel do Oeste Delegação de São Miguel do Oeste Delegação de Itaió Delegação de Taió Delegação de Videira Delegação de Chancherê Delegação de Chachim Delegação de Sortea E agora chamamos os atletas da cidade Arbitreã, Charabó do Sul Delegação de Pomerode Delegação de Pomerode Delegação de Pomerode